Fala galera, que cheiro de merda cara, que cheiro de bunda Ô mano, você apertou a descarga aqui cara? Ô, Marcelo cagou aqui né cara? Porcão, caramba, ele apertou a descarga? Porra mano, tá o cheiro de bosta aqui velho Caralho, cheiro de cu cara Porra Fala galera, mais um vídeo da série suplementa... Nossa Ficou cheiro de merda na minha boca agora Puta merda viu cara Gosto de... Tão gosto de merda na boca cara Tem bem o que falar galera, mais um vídeo da série suplementação para animal de grande porte JP, solta a vinheta maluco Suplementação para animal de grande porte Bom galera, primeiramente quero agradecer a vocês todos que estão acompanhando essa série de vídeos Vocês que estão participando do sorteio Né, que é a hashtag JP vai Tim, Tim Body Action É só marcar a hashtag nas publicações que você faz no seu Instagram e seguir a Body Action JP vai lá Instagram da Body Action É só fazer isso que você está automaticamente participando dos sorteios das séries desses vídeos aqui Enfim, é isso aí E bom, e como semana passada a gente terminou de falar sobre os suplementos femininos Suplementação feminina Hoje é para ser o sorteio, na verdade ele já foi É, então está aqui a vencedora Coloca lá Tim Essa mocinha foi a que ganhou o kit Minha querida, parabéns, você ganhou um Whey Pro F E dois colágenos Um colágeno skin e um colágeno skin verão em bronze Meus parabéns Continue marcando a hashtag, hein Tamo junto Um beijo querida Bom, e hoje eu vou estar falando sobre um novo tema Que é perda de gordura Pó Nossa senhora Perda de gordura Todo mundo quer perder gordura, né Ninguém quer ficar balendo Ninguém quer ficar com pochetinha Tá louco, não quer não, né Você não quer, né Não, né Então para de comer coxinha Pô É, aproveitando que o verão está chegando aí É um tema muito interessante de ser falado Porque Todo mundo gosta de ir no verão Estar mais trincadinho, né Entra num cut aí Faz um cutzinho para ficar Show de bola Para dar aquela vascularizada Né Hum Para dar aquele Talento Para ficar Mais malemolente ali na praia e tal Né É isso aí, galera Curte, né Dar uma secada Eu estou falando para quem quer fazer cut Para quem Quer Seguir o estilo Segue o estilo de vida Não você Que fica comendo coxinha E tomando nescau E coca O ano inteiro E paçoquinha Dez paçoquinha Cada refeição Você tem sobremesa Dez paçoquinha Aí não dá Aí você esqueça Porque não é para você esse vídeo Eu vou estar falando sobre Para que você entenda Vou dar umas dicas De como fazer um cut Né Sobre a perda de gordura Quais os processos O que que dá para fazer E vou estar falando Os suplementos que eu utilizo Na minha fase de cutting Na perda de gordura O que eu gosto de utilizar É uma dica que eu vou estar dando É uma dica Se você quiser fazer Faça que vai ser legal Se você não quiser fazer Tudo bem Já me arranhei aqui Ó Que animal Então Eu vou estar falando para vocês Isso aí Isso aí Isso aí Ai calor caralho Então você que come coxinha O dia inteiro Tá Salgadinho McDonald's Bolacha Toda hora E você acha que vai ficar trincado Você merece levar surra de bambu nas pernas Bom Então eu vou estar explicando rapidamente Como funciona o processo de perda de gordura Tá bom E vou estar tentando aqui Passar para vocês mais ou menos O que eu gosto de fazer Não é Uma É o que eu faço Cara Então você É uma dica Não é para você sair fazendo E Você pode fazer É uma dica Lógico que você pode fazer Mas se você não tiver resultados Tão expressivos como você acha Porque as vezes a pessoa vê você Atleta e tal Acha que vai fazer E vai ficar igual o cara Não é assim também Então tem um processo todo ali Que você tem que estar fazendo Tem outras coisas Enfim Mas eu vou tentar estar falando Para vocês mais ou menos Como que é O processo de perda de gordura Muita gente entende Na cabeça deles Eu vejo muitas pessoas falarem isso Quando começam a fazer Uma atividade física Eles Falam Ah eu vou fazer musculação Ah não Mas eu estou meio gordinho Primeiro eu vou fazer uma fase Onde eu quero perder Para depois começar a musculação Então eu vou fazer só aeróbico Eu vejo muita gente falando isso Eu como trabalho na área de educação física Trabalhei muito tempo na área de educação física Eu via muito isso E cara Isso aí é totalmente errado Não que é errado você fazer atividade aeróbica Mas você pensar que você vai primeiro fazer aeróbico Para perder Para depois fazer musculação Não Primeiro você tem que entender O processo de queima de gordura A oxidação lipídica Ela se dá no repouso Ou seja Quando a gente está em repouso Parado Aqui a gente está queimando gordura Por que isso? Porque todas as nossas reservas energéticas Servem para ressintetizar o ATP Então ela vai fazendo quebras no organismo E a gordura É a que tem mais quebras Ou seja Então A gente É cerca de 148 quebras Para a gordura ser sintetizada Aí o que acontece Enquanto você está em repouso Ela está Você não está precisando de energia rápida ali Você não está fazendo uma atividade rápida É uma atividade que Que exeja força Potência Explosão Rapidez Velocidade Enfim Então você está ali tranquilo Você está queimando gordura É o seu metabolismo próprio Que vai utilizando a gordura Como fonte de energia Então O que que é a melhor forma De você estar perdendo gordura? É estando com o teu metabolismo Sempre acelerado No repouso E o que que faz Você ficar com o metabolismo acelerado No repouso? O aumento da massa muscular Olha isso Lúcio, vindo? O aumento da massa muscular Então Por que que A musculação Nossa senhora Ou seja O aumento da massa muscular Faz com que você acelere O seu metabolismo Então A musculação Ela é a melhor forma De você estar Fazendo com que você Perca gordura Porque onde vai tendo Mais massa muscular Mais músculo Vai tendo menos gordura Então você vai eliminando A gordura Porque o seu metabolismo Vai ficar acelerado E você vai conseguir queimar gordura Outra dica Então a dica que eu dou aqui é Faça musculação Capriche na musculação E também faça atividade aeróbica Porque atividade aeróbica Moderada Também ajuda a queimar gordura Pessoas fazem o HIIT Tem pessoas que fazem a moderada Eu prefiro fazer atividade física moderada Aeróbica Para mim é excelente Para queimar gordura Caminhada Tranquilo ali 30 minutos 40 minutos Eu consigo queimar bastante gordura ali Ali os dois Mas foca principalmente na musculação E o principal A dieta Você quer perder gordura Irmão Não adianta você Sair correndo daqui Até a praia Filho Atravessar o Brasil Correndo Se você estiver comendo Tomando Nescau E comendo coxinha Não vai adiantar Então você tem que entender que Os termogênicos Eles vão auxiliar Na queima de gordura Porque eles vão ajudar A acelerar o metabolismo Porém Eles não vão fazer um milagre Na sua vida Não é Deus É um auxílio Se você quer milagre Eu já falei Você vai Não vou falar aqui Você já sabe Então se você quer milagre Você pede pra Deus Porque é só ele Que pode fazer milagre Então Você tem que fazer dieta É esforço Então se você quer perder gordura Você tem que fazer dieta Então o que você vai fazer Diminuir a sua gesta calórica De preferência Usar um carboidrato bom De baixo índice glicêmico E uma proteína limpa Toda a refeição Comer de duas em duas horas e meia Três em três horas no máximo Porções ali Depende do seu peso A sua altura Você também tem que fazer Uma avaliação Por isso que é interessante Ser nutricionista Consultar uma pessoa Que entenda do assunto Mas enfim Você tem que procurar Colocar um carbo E uma proteína Sem ficar misturando carbo Comendo tudo que é tipo de comida O cara que está comendo bem Faz um pratão de arroz Feijão Batata Macarrão Salada Carne Frita Batatinha Frita E daí coloca uma folha de alface Para compensar E diz que está comendo bem Porra Não é assim Então você tem que entender isso E o que eu faço Seguindo uma dieta Adequada Uma dieta balanceada Aí você pode encaixar Os termogênicos O que eu utilizo Eu gosto de utilizar A L-carnitina Que é um aminoácido Que ele também Utiliza gordura No fone de energia Ele é excelente Eu gosto muito Da L-carnitina Também age no sistema imunológico É excelente Essa da Borectio É gostosa Não é apagação de pau Para a marca É gostosa Pega e bebe isso aqui E você vai ver Se é bom ou não é Para não dizer Que eu estou fazendo merchan Quer merchan maior? Ando com a roupa O dia inteiro Eu sou patrocinado Da marca Lógico que eu vou andar Com a roupa Então não fica falando merda Cala a boca Toma isso aqui Que você vai gostar Então 2 miligramas por porção Então você toma 2 colheres de sopa Vai te fornecer 2 miligramas Eu utilizo 2 miligramas Antes do treino E 2 miligramas Num outro horário no dia Se eu treinar de manhã Eu vou tomar 2 miligramas Antes do treino 30 minutos E vou tomar Mais 2 miligramas Às 4 horas da tarde Eu uso assim Todos os dias Gosto também Do termoabdômen O termoabdômen É um termogênico Que ele não tem Tanta cafeína Não é tão forte Então ele não te deixa Assim Caralho Corta isso Então O termoabdômen É um termogênico Que ele não te deixa Muito doidão Eu sou ansioso Eu sou ansioso Eu boto a batata doce Pra cozinhar E eu já quero Que ela fique pronta Eu sou ansioso Eu sou acelerado Demais Eu sou aceleradão Eu sou doidão Eu sou acelerado Eu sou muito louco Eu sou acelerado Eu sou doidão Então se eu tomar Um termogênico Com uma cafeína Muito alta Eu fico retardado Eu fico alucinado Então o que eu faço Eu utilizo o termoabdômen Porque ele tem uma Ele fornece a cada duas cápsulas 240mg de cafeína Porém ele vem com Chá verde, laranja, amargo e guaraná Ele tem uma função Muito bacana De acelerar o metabolismo E eu gosto muito Desse termogênico O que eu faço Eu utilizo duas cápsulas Eu Estou com 110kg Eu utilizo Duas cápsulas Antes de treinar Se eu treino de manhã Duas de manhã E mais duas Às 6 da tarde É o horário que eu tomo Por que? Se eu tomar mais que 6 horas Como eu sou aceleradão Eu não vou dormir Então eu tomo às 6 da tarde Duas e duas Você pode tomar Uma e uma? Tranquilo Pode tomar só antes do treino? Também pode Pode tomar só de manhã? Pode Só às 6 da tarde? Pode Pode tomar antes de dormir? Se quiser não dormir? Pode Pode tomar de madrugada? Se você é um retardado Toma também Então você pode fazer O que você quiser Essa é a maneira que eu uso Me ajuda bastante E eu tomo também O óleo de cártamo O Tonalim É um óleo de cártamo Bacaníssimo O que que ele faz? Ele auxilia Na troca de colesterol Ruim pelo bom Ele Associa no sistema hepático Ele é bom Para várias funções Ele faz Também acelera o metabolismo Ajuda a queimar gordura É excelente Eu utilizo duas cápsulas No café da manhã Duas cápsulas Na hora do almoço E duas no jantar Ou seja Eu digo jantar Fora do almoço Porque é tipo Oito da manhã Meio dia E a refeição Antes de dormir Mas eu não tenho Janta Almoço Marombeira não tem isso Marombeira é comer toda hora Então eu utilizo nesses horários Eu gosto bastante Cara Eu gosto muito Eu alio esses três Esses três termogênicos São os que eu alio Esses três produtos Que tem ação de termogenia No organismo Termogênese No organismo Então eu utilizo esses três E a dica que eu dou para vocês hoje Galera Só que assim Não esqueça Que se você Não fizer uma dieta adequada Você pode misturar esses três aqui Sem problema algum Ele não vai fazer mal Ele não vai inibir um efeito do outro Eu utilizo os três Porém se você tomar esses três produtos E não fizer uma atividade física adequada E não fizer uma dieta adequada Você não vai queimar gordura não Desculpa Mas isso não vai dar Outra Água É importantíssimo Tem gente que não bebe água Tem que beber água Eu bebo no mínimo Quatro litros por dia A água vai fazer com que você faça mais xixi Você urine mais E ajuda você a eliminar a retenção líquida Tem muita gente que se sente inchadão Gordo Retido Mas porra Não toma água nenhuma Toma um pouco mais de água Você já vai ver como vai ajudar um pouco Na diminuir a sua retenção E também a água também ajuda A você metabolizar os nutrientes Carregar Porra Água é importantíssimo Maluco Afina o sangue Mas você não toma água Porque o sangue grosso Engroça as suas artérias Entope tudo Sei lá Sei lá se faz isso também Mas eu estou pensando que faz Então faz o negócio direito Toma água Todo mundo diz que você tem que tomar água Até tua avózinha lá Quando você nasceu Ela já falava Quer tomar bastante água Então tem que tomar água Galera É isso aí O vídeo vai ficar muito longo Então eu vou terminar por aqui Esses são os três produtos Que daqui Mais dois vídeos Eu vou gravar mais dois vídeos E esses daqui São os primeiros produtos Que vão ser sorteados Após esses três vídeos Que eu vou estar gravando Vai ter esses três produtos BL Carnitina Thermo Abdômen E o Tonalim Continue marcando a hashtag Para você concorrer Esses três produtos E mais os que vão vir Nos próximos vídeos Então JP Manda lá Tindim Borete Parou Para aqui JP Eu que manto Então para aqui Para você participar Do sorteio Você precisa Seguir a Borete No Instagram Primeiramente JP Coloca primeiro Da Borete Vai Instagram da Borete Esse aqui Passa devagar Vai Passa devagar Parou Esse é o Instagram Da Borete Certo Aí você vai seguir A Borete Primeiro Se você não seguir A Borete Você não vai poder participar Segundo Você vai marcar As hashtags Nas suas publicações Tindim Borete Coloca lá JP Tindim Borete Essa é a hashtag Que você tem que marcar Marcando essa hashtag Você está automaticamente Participando E a dica que eu dou Quanto mais publicações Você fizer Mais chance Você tem de ganhar Porque os caras Da Borete Vão entrar lá Vão clicar na hashtag E eles vão dar uma olhada lá Quem tiver com mais publicação Mais coisas marcadas Eles provavelmente vão escolher Então Marque pra caramba Tudo Você vai cagar Marca a hashtag Tira uma fotinha Marcou Tá com uma coqueteleira da Borete Bom Tira a foto Marca Tá com a alicardina Tira a foto Marca Tá com o mouse do computador Tira a foto Marca Tá com uma cruz igual a minha Tira E marca a hashtag Tudo você tem que marcar Mais chance você vai ter de ganhar Então é isso aí galera Muito obrigado Me acompanhe também no Instagram Pra você estar vendo as doideiras diárias Que eu posto E dicas também Vai Felipe88 Maris Coloca aí JP Parou Ok Agora Tira E bota a cabecinha ali Vai É isso aí Obrigado pra você que está acompanhando meus vídeos Continue acompanhando os vídeos da série Continue Ficando por dentro Curta meu vídeo Por favor Vai ali embaixo No botãozinho Dá uma curtida Você vai dar uma ajuda Publica no seu Instagram No seu Instagram Seu Facebook Compartilha no Facebook Dá uma moral aí Pra que o nosso trabalho continue a crescer A gente continue Fazendo umas coisas legais Bacanas Maneiras E é isso aí galera Tamo junto Muito obrigado E é nóis Ah e até sábado que vem E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí